Olá, meu nome é Laís Serqueira. E eu sou a Letícia Santos e você fica sabendo agora o que foi destaque essa semana na UFJF. E começamos o boletim de notícias dessa semana com um destaque que vai para quem tem o sonho de fazer uma graduação na UFJF. Foi divulgada a reclassificação do PISME e do vestibular de música. E 233 candidatos foram convocados. As vagas são para 40 cursos em Juiz de Fora e 5 para Governador Valadares. Os convocados devem fazer a pré-matrícula online até o dia 9 de maio. Além disso, os estudantes devem caminhar a documentação a partir do dia 11 de maio, que vai até o dia 14 do mesmo mês. A lista completa da reclassificação você encontra no link que está aparecendo aqui na tela. E, Letícia, o próximo destaque é sobre o novo formulário para avaliação do ensino remoto emergencial, que já está disponível no SIGA. Estudantes e professores de graduação e pós-graduação podem participar. Só são necessários 15 minutos para o preenchimento. A participação é voluntária e com garantia de sigilo dos respondentes. A avaliação deve ser realizada até o dia 24 de maio. E é muito importante para a universidade a participação de todos e todas. E agora eu chamo o jornalista Sebastião Júnior, que traz o destaque de Governador Valadares. Com você, Sebastião. Tudo bem, Letícia? O destaque esta semana é a pesquisa de um professor aqui do campus, que utiliza a inteligência artificial para o diagnóstico da ranceníase. A pesquisa envolveu 238 pacientes nos municípios de Governador Valadares e Limeira da Mantena. A região de Valadares é considerada hiperendêmica, com cerca de 29 casos a cada 100 mil habitantes. Quem explica melhor o trabalho é o professor do campus Márcio Souza. Ele apresentou os resultados do estudo em sua tese de doutorado do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. Acreditamos fortemente que nosso estudo trará benefícios, tanto para a comunidade local como para a comunidade nacional, no que diz respeito ao apoio ao diagnóstico, utilizando inteligência artificial. E não é por acaso que aqui a nossa vizinha, o FMG, vai ser um dos polos de inteligência artificial em saúde no Brasil. Estamos muito felizes ainda. Essa semana, não é nada coincidência, claro, estamos engajados com o Projeto Nacional de Desenvolvimento Científico. Então estamos muito felizes. O próximo passo do estudo agora é aprimorar o algoritmo que detecta os sinais subclínicos da doença. Para saber mais sobre esta e outras pesquisas desenvolvidas aqui no campus, acesse o fjf.br barra gv. É com você, Letícia. Obrigada pelas informações, Sebastião. E continuando falando sobre pesquisas desenvolvidas pela universidade, agora com enfoque na Covid-19, um estudo aponta o aumento de 30% na redução da capacidade funcional de pessoas que foram internadas pela Covid-19. O estudo é realizado por um grupo de pesquisadores do Departamento de Fisioterapia, Cardiorrespiratória e Músculoesquelética da UFJF. O objetivo é estudar as repercussões funcionais e respiratórias a curto e médio prazo em pacientes após hospitalização por Covid-19. E o coordenador da pesquisa, Anderson José, fala mais sobre esse estudo. Nós estamos conduzindo um estudo que tem o objetivo de avaliar as repercussões respiratórias, funcionais, dispineia e qualidade de vida de indivíduos que ficaram hospitalizados por Covid-19. Nós estamos estudando pacientes que ficaram hospitalizados em três hospitais da cidade. O HU Santa Catarina, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e o Hospital João Penido. Esse estudo ainda está em andamento, mas nossos resultados parciais demonstram que essas pessoas apresentam uma redução importante de sua capacidade funcional em cerca de 30%. Também apresentam reduções da sua função pulmonar, apresentam dispineia, fadiga, os esforços e também redução da sua qualidade de vida. Esses são nossos principais achados até o momento. A pesquisa ainda está em andamento e em breve estaremos publicando esses resultados. E ainda falando sobre pesquisa, a UFJF e a Fiocruz estão desenvolvendo um estudo que pretende compreender os impactos da obesidade no sistema imunológico. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal e traz diversas consequências negativas. O trabalho busca compreender como estes fatores podem impactar o sistema imunológico diante de infecções, alterando as funções primordiais das células no combate a vírus, como o SARS-CoV-2, o coronavírus. Vale lembrar que a pesquisa conta com o financiamento da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Saiba mais detalhes em nosso portal de notícias. E o boletim de notícias dessa semana está chegando ao fim. Para saber sobre os destaques comentados aqui, você encontra os links das matérias na descrição desse vídeo. Quer continuar acompanhando a UFJF? É só acessar o nosso portal de notícias, as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Até semana que vem!